Hoje eu vou apresentar para vocês uma placa-mãe com um ótimo custo-benefício e ao mesmo tempo suporta muitos upgrades de processadores i3, i5, i7, i9 de 12ª geração até a 14ª geração. Claro, com algumas ressalvas relacionadas ao projeto que eu vou mostrar para vocês durante esse vídeo. Então vem comigo, pois aqui no Portal BRX nós temos transparência e total compromisso com todos os nossos inscritos, fazendo reviews e análises realmente técnicas mostrando realmente pontos positivos, pontos negativos, tudo de forma clara e transparente para vocês e não uma propaganda de um produto. Portanto, enquanto roda a abertura, se inscreve no canal e marque sininho para receber as nossas atualizações e avisos com transmissões ao vivo, toda sexta-feira às 8 horas da noite, montando computadores, tirando dúvidas de vocês, jogando, batendo papo e muito mais. Pessoal, que tal aproveitar o Windows e Office original a um preço muito especial? Usando o código PBRX na GVG Mal, links aqui na descrição do vídeo, vocês conseguem preços desse jeito aqui. R$115 no Windows 11 Pro, R$80 no Windows 10 Pro e R$72,77 no Windows 10 Home. Preços muito especiais, então aproveite! Essa placa-mãe é uma TUF Gaming da ASUS, modelo Z690, ou seja, uma placa de 12ª geração, plus D4. D4 se refere a memórias RAM DDR4, que sim, são memórias muito boas, atendem muito bem e a diferença de desempenho para DDR5 não é tão grande assim, então justificando um custo-benefício muito bom. Suporto processadores da linha Intel Core, LGA1700, suporto a memória Optane, algo que eu não recomendo utilizar, áudio DTS, saída HDMI, PCI Express 5.0 Ready, existe um detalhezinho aqui nesse 5.0, pronta para Windows 11 também, Aura Sync, ARGB geração 2, famoso RGB que normalmente não funciona muito bem, mas todas as empresas de placa-mãe têm o sistema de RGB e vira e mexe tem algum probleminha, não é exclusivo de ASUS nem nada assim. Mas, no geral, funciona bem, são recursos legais, desde que você respeite as limitações da placa, pois se conectar muito RGB ali, você vai ter problema no computador. É uma regra, vai danificar componentes por não respeitar essas limitações que existem aqui. Parte traseira da casa, que eu vou fazer um resumo básico, mas quem quiser pausar o vídeo para conferir essas informações, está fácil aí para vocês também. Lembrando que eu vou deixar o link no site do fabricante para vocês verem mais detalhes do produto também. Processadores aqui em forma de 12ª geração, mas suporta 12ª, 13ª e 14ª. chipset Z690, semelhante ao 790 que foi da 13ª geração, que também suporta as 3 gerações de placas, pois ambas são LGA1700. 4 pentes de memória com até 128 GB de memória, ou seja, 4 pentes de memória de 32 GB. Frequência máxima de 5.333, suporta 4 slots de M.2 e 4 portas SATA 6 GB no total. O slot de M.2, ele trabalha no PCI Express 4.0, ou seja, os M.2 que nós temos aí de 7.5 GB por segundo, e não 5.0, que iria até seus 14,5 GB por segundo. O slot PCI Express 5.0 para a placa de vídeo, é aqui que nós temos o 5.0, não em M.2. E o chipset Z690, um slot 3.0 16X, suporta 4X, um slot 3.0 4X, um slot 3.0 1X. Placa de rede gigabit de 2.5 GB por segundo, cancelamento de ruído e ar duplo sentido, tanto para você escutar, quanto para falar. Recurso legal para quem gosta de jogar. Suporte total para dispositivo de armazenamento M.2, ou seja, 4 M.2. Um em cima da placa de vídeo, um aqui no meio e mais dois embaixo, 4 M.2. e mais quatro conexões SATA. E atrás temos o USB 3.2 Gen 2X2, que é 20 GB por segundo. E o 3.2 Gen 2, que é 10 GB por segundo. As nomenclaturas de M.2 nos últimos anos ficaram bem complexas, com várias versões, tá vendo? 3.0, 3.1, 3.2 G2, 3.2 G2, 3.2 G2X2 e por aí vai. Vamos então ao unboxing da placa e análise, da construção dela como um todo. Lembrando que uma placa dessa linha 690, 790, são placas premium, ou seja, placas melhores, né? Que normalmente são placas com mais conteúdos e detalhes de desempenho e alguns detalhezinhos bonitinhos ali, como adesivos e afins. Aqui nós temos a placa mãe, vamos deixá-la separada aqui por enquanto. Temos aqui embaixo, dois cabos SATA somente, CD de instalação, os dois espaçadores para M.2, muita gente não faz ideia para que serve isso aqui e é muito importante isso aqui, parafusos de suporte para M.2 e mais uma borrachinha espaçadora para M.2. Manual bem básico, nada de muito diferenciado e aqui alguns adesivos. E aqui embaixo, bem resumido, a documentação da placa. Um manual muito básico informando as conexões. Um certificado de confiabilidade, o nome TUF, refere-se a The Ultimate Enforce, ou seja, uma placa mãe que teria um design mais militar. Uma placa mãe que remete a uma confiabilidade maior. A linha ROG é uma placa mais voltada para entusiasta, com overclockes e afins. A linha TUF, uma linha mais resistente, digamos assim. A linha PRIME, uma linha mais simplificada. Ainda tem a linha PRO-ART da ASUS, que é mais voltada para a Workstation. Essas placas têm suas diferenças entre si, mas muitas das vezes são diferenças mais estéticas e de alguns recursos que fazem diferença, dependendo da utilização que você vai fazer da máquina. Por isso é tão importante saber o perfil do cliente, para identificar qual a placa ideal se adequa. E por isso que eu faço as consultorias com os meus clientes, que é onde eu analiso o perfil de vocês, a necessidade de vocês, o ambiente onde o computador vai ficar, quanto tempo de uso, para que vai ser usado o computador. E aí eu determino a escolha adequada de todos os componentes, de processador a fans RGB e tudo do computador, para vocês terem o melhor custo-benefício no equipamento que estão montando. E é o que eu faço aqui no Portal BRX há mais de 23 anos. Então é só entrar em contato comigo pelo e-mail que está aparecendo na tela para vocês, ou aqui embaixo na descrição do vídeo. E aqui a placa-mãe em si, com todo o seu esplendor e acabamento com espelho já fixo na placa. Vamos começar pela parte traseira e suas conexões. Temos conexão DisplayPort HDMI para quem utilizar processador com vídeo integrado, 4 USB 3.0, 1 USB tipo-C com 20 gigabits e 1 tipo-C convencional 5 gigabits. E aqui mais 2 USB com 10 gigabits. Conexão de rede 2.5 gigabits, saída de áudio óptico, isso aqui para quem gosta de ver filmes e tem o home theater, é uma mão na roda. Temos também as saídas 7.1 canais ou 5.1, dependendo da configuração que você fizer. Aqui nós temos a entrada de microfone, saída de caixa central, as duas estéreos convencionais, a saída traseira para a caixa surround, a saída frontal para caixas de som, a caixa central e subwoofer e aqui a entrada de som para quem quer gravar áudios externos no computador. Então esta é a conexão. Na parte de cima da placa-mãe nós temos um conector de 8 pinos e mais um de 4, ou seja, dependendo do processador que você for colocar aqui, essa placa-mãe não é ideal, pois poderia ser necessário dois conectores de 8, mas na maioria dos processadores de alto desempenho é sim uma placa-mãe que atende bem. Uma boa refrigeração para alimentação do processador, uma construção muito boa. Temos de conectores uma alimentação do processador muito bem definida também, que ajuda a trabalhar com processadores de alto desempenho. Temos dois conectores para fans aqui em cima, dois conectores RGB do lado de cá, um RGB convencional e um RGB endereçável. Suportes de memória RAM não são reforçados, como os de alimentação também não, ou seja, é uma placa-mãe de custo-benefício bem satisfatório, como eu disse no título do vídeo e na abertura dele. Os quatro slots de memória, conector 24 pinos para a placa-mãe, temos aqui LEDs de debug que ajudam a identificar possíveis problemas no computador, temos um conector USB 3.0 tipo C, temos um conector com dois USB 3.0 aqui, temos duas conexões SATA do lado de cá, embaixo nós temos mais dois SATA, painel frontal, mais um conector para fan do lado de cá, mais quatro USB nesses dois conectores, mais um conector para fan, mais dois conectores RGB endereçável, mais um conector para fan, mais a porta com, mais a conexão de áudio, que é totalmente isolada no canto da placa-mãe, para não sofrer interferências dos componentes da placa-mãe. Por isso é tão errado lojas que montam os cabos do computador, encaixando o conector e virando o cabo para trás da placa-mãe. Se a própria placa-mãe separa a parte de áudio para não sofrer interferência, é muito errado você passar o cabo de áudio por trás da placa-mãe, correndo o risco de empenar a placa-mãe e ela trincar a solda dos componentes. E aí ligou o computador, foi jogar, fazer algo pesado, esquentou, dilatou, travou, reiniciou e dá aquele mundo de problema, porque foi montado errado o computador. Pessoal, é muito importante a montagem correta do computador. Não é porque ligou, deu imagem e funcionou, que a máquina está funcionando da melhor forma possível. É muito importante levar isso em consideração. O serviço feito por um profissional, obviamente, é muito mais seguro do que feito por uma pessoa que não tem hábito, não tem formação para fazer isso. Lembrando que eu sou formado há 23 anos em trabalhar com computadores e me especializei também em projetos de alto desempenho. E é o que eu mais faço aqui no canal. Mas também monto computadores simples. Muita gente acha que eu só trabalho com computadores potentes. E não, monto computadores simples e ainda com preço justo, da forma que não fica caro para vocês. Pode entrar em contato e confiar. Aqui nós temos o dissipador para mais dois M.2, 4.0, um aqui e outro aqui. Mais um aqui. Repare que ele não tem dissipador, por conta até da placa de vídeo. Então, dependendo da placa de vídeo, dependendo do M.2, você não consegue colocar ele aqui. Não dá para funcionar por conta da placa. Mesma coisa, os daqui de baixo. Dependendo do M.2 que você tem, do formato e modelo dele, não dá para conectar. Então, tem que saber escolher tudo corretamente para não ter problema. Inclusive, o M.2 que já vem com o dissipador de calor, às vezes vocês vão colocar ele aqui, pode tentar tirar o dissipador e quebrar o M.2, os chips que estão integrados ali. O slot para a placa de vídeo 5.0, ele sim é reforçado. E isso é muito bom, porque querendo ou não, a placa mais pesada que será utilizada é a placa de vídeo. Então, ter o conector reforçado é muito importante. Existem conectores de memória reforçado, que até ajudam a evitar da personal que vai apertar e quebrar o slot. Isso acontece com muita frequência. Pode acreditar em mim. Eu recebo vários e-mails de pessoas que tiveram esse tipo de problema. E a troca do soquete da memória aqui não é algo simples de ser feito. E nem barato. Temos mais dois conectores de fã aqui no centro da placa-mãe. E o nosso tão problemático LGA1700. Esse soquete, ele aperta o processador de uma forma indevida, fazendo com que ele forme uma barriga. E com isso, diminua a eficiência de condução térmica do processador para o bloco que está afixado ali. Então, é um problema. Normalmente, eu troco essa parte aqui ou faço modificação nela para não ocorrer esse tipo de problema. Um detalhe muito legal nessa placa é que na furação, nós temos o sistema com furo duplo, suportando watercoolers no formato LGA1151, 1200, 1700. Então, qualquer watercooler encaixa nessa placa-mãe. Pois ela tem a furação para trabalhar com ambos formfactory desses watercoolers. Ok? Então, isso é um ponto positivo muito bom. Se você já tem um watercooler bom que vai dar conta do recado do processador, e aqui é pouco provável que um watercooler selado dê conta. E 7, 9, 12ª, 13ª, 14ª geração, o ideal é um watercooler custom. Aí muita gente comenta, Fernando, mas o meu processador não esquenta tanto. Não esquenta porque às vezes você não está utilizando o desempenho total dele, mas principalmente ele não esquenta porque ele está prevenindo de esquentar e dar problema. Se você tem o arrefecimento correto e projetou o software da máquina da forma correta, ele vai esquentar. Você vai ter muito desempenho na máquina e automaticamente o processador vai trabalhar com uma temperatura mais alta. Por isso é tão importante ter um watercooler de qualidade para você realmente ter o desempenho do computador. Só que as pessoas não colocam, a máquina funciona e acham que ele entregaria o desempenho todo. Mas pessoal, podem ter certeza que não. Você teria muito mais desempenho com o equipamento que você já gastou dinheiro se o projeto for feito da forma correta. Na parte de trás da placa-mãe nós não temos nenhum tipo de acabamento ou sequer proteções para chipset. Às vezes na placa-mãe ela tem algumas áreas aqui que não tem contato caso você monte o espaçador errado. Lembrando que no gabinete tem espaçador aqui, aqui e às vezes aqui embaixo também. Então se você não tomar os devidos cuidados você pode vir com um espaçador metálico aqui e fechar curto nesses contatos da placa-mãe. Por isso é importante um profissional fazer. Querendo ou não, o preço de uma placa-mãe dessa é mais do que o valor que, por exemplo, eu cobro de mão de obra para montar o computador como um todo. Tanto hardware como software. No mais, é uma placa-mãe bem satisfatória com ótimas conexões, completa, tem muitos recursos aqui um bom dissipador de calor para o chipset da placa-mãe recursos bem satisfatórios e ao mesmo tempo um custo-benefício muito bom. Então, essa aqui é a TUF Gaming Z690 Plus D4. Como é uma placa com custo-benefício muito bom automaticamente é uma placa que não contém Wi-Fi ou Bluetooth. Então, é uma placa mais em conta mas dependendo da necessidade do cliente pode faltar alguns recursos, conexões ou velocidades de barramento nesta placa para determinados projetos. Portanto, se vocês querem montar um computador realmente bem projetado gastar dinheiro no que realmente importa é só entrar em contato comigo pelo e-mail que está aqui embaixo. Lembrando que essa placa-mãe foi montada em uma live que eu vou deixar linkado aqui no vídeo e também o vídeo do PC pronto. Aguardo vocês aqui nos comentários um grande abraço e até o próximo vídeo.